Professor, e quando uma cliente está grávida, como que é que faz quando ela está grávida? Quando está grávida, não faz. Eu sabia mais ou menos que não era para fazer quando a pessoa está grávida. Quando está grávida, a minha indicação é não fazer. Porque eu tenho como contradicado. Eu sei que tem terapeutas que não tem isso como contraindicação. Mas o meu modo de entender, refletir sobre tudo o que acontece no corpo da mulher, ela que está grávida, isso pode acarretar coisas não favoráveis. Vamos dar um exemplo. A aula ficou boa, ficou bem no módulo de dores físicas. Por que eu acho que é contradicado? Vamos dizer que a massagem, ao mesmo tempo que ela é relaxante, ela também estimula o corpo, não estimula? Sim. Sim. Imagina o feto no ventre da mamãe. Está lá, está acostumado, ele está habituado naquela toalha da mamãe. Legal? De repente, eu vou lá no pé da mamãe e começo a massagear. Essa massagem vai trazer um alívio e vai dar um estímulo energético para o corpo dela. Ok? Ela está sozinha? Não. 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 Tem um serzinho dentro dela, né? Sim. E se esse serzinho, o filhinho ou filhinha dela, com essa energia a mais que ele recebeu, ele é um primeiro momento, vai ser bom para o feto? Sim, vai ser bom. Ele vai receber mais energia, oxigenar mais, etc. Só que vai que essa energia a mais é demais. Acontece o quê? Vai estimular alguma coisa, né? Vai estimular o bebê tudo dentro, né? Isso. Então, eu faço até uma brincadeirinha, né? Olha, temos 10 minutos. Até para a Jaqueline estar no Rio. Você está no Rio, né, Jaqueline? Sim. Então, você é a terra do samba e a terra da Bossa Nova também, né? Samba e Bossa Nova. Isso. Está tudo bem? Isso. Vamos dizer que a mamãe estava ali acostumada com uma Bossa Nova, né? Aquele sambinha maneirinho, João Gilberto, desafinadinho e tal. Aí, quando a gente faz a massagem, vai que eu passo do ponto e a massagem no corpo da mulher se torna uma escola de samba, uma sapuca aí. A criança vai ficar agitada. A criança vai querer ficar pulando o carnaval na barriga da mamãe. Todo contente, todo feliz. Verdade. Isso é bom? Sim, no primeiro momento é bom. Né? Mas, de repente, essa agitação toda pode acarretar contrações. E aí? É isso que eu ia perguntar. Pode adiantar até um parto prematuro, um aborto, coisas do tipo. Né? É o que eu penso, né? Né? É um risco. Então, eu transito por esse pensamento. Mais uma massagem relaxante só? Ah, quero fazer, tô grávida e tal. Então, pra você, eu só posso indicar uma relaxante. Isso. Aí, eu não tô prejudicando. Eu tô relaxando. Pra que ela passe pelo processo todo da gestação. Às vezes, gestando e trabalhando também. Então, fica assim. Eu não vou avalizar ninguém a fazer, tá? Não vou avalizar. Aí, fica no crivo de cada um fazer ou não. Mas, eu não tô avalizando ninguém a fazer. Sim. Mas, assim, seria no caso, se a pessoa insiste, assim, lógico, com todo um critério. É aquela massagenzinha mesmo de carinho, de relaxar. Não é de acionar pontos, né? Isso que eu digo. É o dia que eu não vou avalizar, porque eu não sou a mão de vocês. A minha mão é a mão, né? É a mão, mas, mas, deu a vontade de apertar um pouquinho aqui. Ai, que vamos apertar. Eu não tô aí. Entendi. Eu não tô do seu lado. No lado de mim, eu tô, vamos dizer, eu assumo aquilo que eu vou fazer, efetivamente. Então, quando eu disse, eu não posso avalizar, tá? Fica no crivo de cada um. Assuma, assuma todas as benefícios. Responsabilidade. E todas as responsabilidades. Sim. Então, avançando nesse assunto, esse pensamento segue também para pessoas com câncer, tá? Porque o câncer tá lá, causando alguma coisa em alguma parte do corpo. Eu vou com a massagem e eu estimulo. Vai que esse estímulo todo faz aquelas células que estão doentes, querer dar uma volta pelo corpo. Isso acontece o quê? É, ele pode, a célula multiplicar, pode migrar. Entendeu? Então, eu acompanho mesmo o pensamento. O pensamento, o pensamento também tá na postilha, tá na postilha do meu curso. Para as pessoas que têm varizes. Então, ali tá, ó, a varize tá lá, o risco de trombose, né? A escola um trombo, né? É, com toda a dificuldade do sangue circular, mas ele tá lá, circulando, do jeitão que tá. A gente faz a massagem e o sangue vai querer circular mais. Isso é ótimo. Só que, vai que ele, nessa circulação a mais, ele descola um trombo e esse trombo começa a circular pelas veias, pelas artérias. Aí, vai que ele enrosca em algum lugar, tá dada a trombose. A trombose. Então, eu tenho como contraindicado. Eu tenho uma cliente que ela tem, né? Ela queria, eu falei, não, só posso fazer uma massagenzinha relaxante. Bom, já havia falado até na outra aula, só uma relaxante. Aí, ela relaxa, vai dormir e tal, vai pra casa, descansar. Mas, nada de pontual, né? Aquela coisa pontual, não. Estímulo pontual, não. Só o cremezinho, relaxar. Tudo bem? Suave? Então, nesses quadros aí, eu dou o meu parecer que eu penso que funciona dessa forma. E eu tenho como contraindicado. Então, se alguém for fazer, precisa assumir a sua responsabilidade, tá? É, você na outra aula havia dito que teria que ter até um critério médico, ela fosse o médico, o médico permitisse, né? Isso. Aí, seria mais seguro. Mais seguro, né? Mais seguro. Seria mais ideal ainda, né? Você ter o acreditamento de um outro profissional que tá... É, e foi até o que eu passei pra ela. Não, se tiver esse critério médico, se você tiver um encaminhamento, o médico onde diz que pode ser feito, aí ele se responsabiliza e eu também, lógico, não deixo de ter responsabilidade, né? Porque eu acho que a gente, quando pega algo que principalmente vai mexer com a saúde do outro, a gente tem que ter muita, muita, muita responsabilidade. Responsabilidade compartilhada, né? Sim, sim, compartilhada. Mas desde que eu estou manuseando, a minha responsabilidade, ela é minha, né? É isso que eu digo, entendeu? Tchau.